A cara do Mandela é o Favela Revela, porra, dá um clope Aê, TJ Rico SP, general do Mandelau, a mais alta patente da putaria TJ Rico SP Cê é putaria, não manda pra essa cachorro que gosta de sacanagem, gosta de curtir a vida Bota a tcheca no meu nome que hoje eu vou te tacar pica Bota a tcheca no meu nome que hoje eu vou te empurrar pica Bota a tcheca no meu nome que hoje eu vou te tacar pica Bota a tcheca no meu nome que hoje eu vou te tacar pica Dá um bafo no lança, curte a onda do pega Dá um bafo no lança, curte a onda do pega Que hoje os men não te pega comendo sua xereca E os dias os men não te pega comendo, 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 comendo... Hoje os men não te tenta comendo sua xereca Vain toma, toma 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 Vain toma toma, toma, toma toma, toma... Toma 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 Cê é putaria na manada pra essa cachorra quer gosta de sacanagem gosta de curtir a vida Bota checa no meu nome que hoje eu vou te contracar pica Bota a tcheca no meu nome que hoje eu vou te empurrar a pica Bota a tcheca no meu nome que hoje eu vou te tacar Dá um bafo, não lança, curte a onda do pega Dá um bafo, não lança, curte a onda do pega Que hoje os men não te pega comendo sua xereca Que hoje os men não te pega comendo sua xereca Que hoje os men não te pega comendo sua xereca Vai em Toma 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 Vai em Toma 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 Vai em Toma Toma